Entrando continuamente com a nossa unidade de inauguração, vamos ouvir agora as palavras do prefeito jovem, competente e realizador, doutor Júlio Bernardo. Estimada comunidade de Canabravinha, que mais uma vez, de forma carinhosa e acolhedora, recebe a todos nós, não só munícipes de Paramirim, mas também visitantes dos municípios da vizinhança e dos mais fungivos, não só do Estado da Bahia, mas também de todo o Brasil. Nossa Senhora da Graça, com toda a sua história, não só religiosa, mas também cultural, e São Sebastião, ao longo de tantos anos, mais de cem, trazem para cá gerações e mais gerações, para nesta data de 1º de fevereiro e também 2 de fevereiro, de visitar a sua terra natal, aqueles que moram longe, que de tanto tempo saíram daqui, e aqueles que também têm o costume da vizinhança de procurar o aconchego e o acolhimento desta terra e desta comunidade que realmente sabe receber as pessoas. Eu sei que hoje nós temos condição de receber com mais civilidade a todos que aqui vêm, até porque, há pouco tempo atrás, nós tínhamos até acanhamento e receber os visitantes diante das condições do lugar. Mas é certo que uma administração do município do tamanho de Paramirim não se faz do dia para a noite. E eu vou repetir aqui hoje o que eu já disse duas vezes, e hoje é a terceira. E se Deus nos der a vida e saúde, que eu espero, e com a vontade do povo de Paramirim, vamos dizer pela quarta vez. Porque em 2001 nós começamos a pavimentação da Praça de Canabra Vinha, aqui no pátio principal da igreja, Nossa Senhora da Graça e São Sebastião, entregamos a primeira etapa de pavimentação. No ano passado tivemos a condição de entregar, já nesse terceiro mandato, a segunda etapa da pavimentação e urbanização da praça, inclusive com esse ajardinamento. E hoje, em 2012, nós estamos entregando a terceira etapa, que foi exatamente a complementação aqui de pavimentação em 2.500 metros quadrados da Praça de Nossa Senhora da Graça. E se eu vi, que já não pertence mais ao mundo dos vivos, mas certamente teve uma história de vida marcada, principalmente aqui em sua comunidade, no meu primeiro mandato me disse, e aqui um dia falou, doutor, se cada prefeito de Paramirim colocar uma pedra em Canabra Vinha, em cada ano de seu mandato, nós já teríamos essa praça toda calçada. E hoje devo dizer, senhor Milton, certamente ao lado celestial que está, um bom lugar nos céus, porque ele está presenciando tudo isso, que tive a oportunidade de colocar a primeira, e hoje colocar a terceira pedra nesta praça de Canabra Vinha de Nossa Senhora da Graça. E se Deus nos der vida e saúde, já veremos de colocar tantas outras para complementar não só a praça, mas tantas outras ruas da circunvizinhança desta comunidade. E do jeito que estamos fazendo aqui, estamos fazendo em outros cantos. Agora, no dia 5 de janeiro, por exemplo, entregamos no grama uma praça calçada com uma quadra poloesportiva. Também em Caraíba, nós fizemos isso na Praça Santana. Também em Pouco Mulher, nós fizemos na Praça Santa Rita. Lá em Corral Velho, já estamos depositando cerca de 40 mil metros quadrados de pedras para calçar a praça de São José, no Corral Velho. Já estamos terminando a quadra poloesportiva do Cicó, também com o calçamento da praça, para ser entregue daqui até março. Também na Tabua, nós já estamos concluindo a quadra poloesportiva com o calçamento também de uma praça, de um centro cultural em Tabua. E em Salina, aonde nós vamos entregar também daqui até junho, a pavimentação do cito da Praça de Salinas. De certa forma, aqui nós estamos contemplando como podemos, não só Canabravinha, mas todo o interior do município de Paramirim. E dizer pra vocês que hoje as comunidades já contam por todos os serviços. As comunidades têm escola, têm igreja, a comunidade têm BSE, têm estrada boa. Eu sei que todos os anos nós temos a dificuldade de refazer as estradas, mas esse compromisso, ele é permanente. É só ter memória e lembrar há quatro anos atrás como é que nós encontramos as estradas de Paramirim. e hoje a gente faz um trabalho permanente de manutenção. Tem água, a maioria das comunidades tem água tratada. A exemplo de Canabravinha que tem, enquanto não tinha, no meu primeiro ano de mandato, eu trouxe pra cá 11 pilotos de adutora fora distribuição de água da Serra do Prédio de Santa Tereza. Tem escola, tem colégio, tem transporte escolar. Agora mesmo estamos plantando em 100% do interior do município o sistema de computadores, todas as escolas do município, um programa em parceria com o governo federal, o MEC, e também com o governo do estado. E vamos certamente conseguir atingir o restante de água tratada que ainda falta aqui nessa região. Gamileira, Vaza Redonda, Pucânia e Riachio. Ainda ontem temos entrada na Aibasa pedindo simplesmente uma coisa. Autorização para a Prefeitura de Paramirim construir o sistema de água tratada para Gamileira, Vaza Redonda, Riachio, Mucânia e Senghor. Me responsabilizei de comprar a tubulação. São quase 35 mil metros de tubulação. Construí com recursos da Prefeitura também a mão de obra. O que eu quero da Embasa é somente a autorização para que a Prefeitura comece o serviço imediatamente. E essa região estará toda atendida, como Canabra Vinha, Vázia, lá para o lado de Caraíbas, tudo já atendido com água tratada. Então, aonde a gente pode fazer, a gente faz. Eu construí ali, na Curibó, um sistema de água sem autorização da Embasa. A Embasa não autorizou. Mas eu falei com o Gênero, está precisando, faça. Se não autorizar ligar, nós vamos ao governo, governador, dizer a ele que o sistema está pronto para que ele determine. E mais não precisou. Assim que a gente construiu, comunicamos ao escritório local, a cai de pé e a autorização chegou. Eu creio que para Camileira, Vaza Redonda, Riachinho, Bucânia e São João, acho que não vai precisar ir. A gente construir para depois pedir a autorização. Eu espero que a autorização chegue antes. Mas se não chegar, nós vamos fazer a rede e eles vão vir. Então, desta forma, nós vamos aqui encerrando este pronunciamento nesta noite de primeiro de fevereiro em que estamos aqui louvando os festejos de Nossa Senhora da Graça, também de São Sebastião, festejado agora no último dia 19 de janeiro e certamente a gente vai trazendo mais alegria para a população de Paramirim. Falar da administração, isso tornaria bastante cansativo. Vocês são os mais conscientes dos que estão fazendo por Paramirim, principalmente a saúde que certamente é as meninas dos nossos olhos, Paramirim que dá exemplo e que hoje se transformou realmente em um polo de saúde para toda a macro região do Vale do Paramirim. Imagino vocês que nós estamos trazendo, operando pacientes de livramento, rio de ponta que está vindo para cá, atraídos pela qualidade do serviço em que estamos prestando e certamente vocês são os mais beneficiados de toda essa estrutura de saúde e de administração de Paramirim. Eu peço desculpas e perdão pelos erros, pelos equívocos, afinal de contas a gente promete erros, uma administração de um município de 22 mil habitantes tem os seus pecados, mas certamente a gente também tem os louros das glórias daquilo que nós produzimos. e é certo que tudo o que fazemos é benefício da população com respeito, com carinho, com transparência e é por isso que nós estamos aqui hoje nesse momento sublime em que fazemos a festa mas trazemos a obra. E é desta forma que nós vamos prosseguindo o nosso trabalho, o futuro a Deus pertence, cada um tem a sua própria consciência, a sua avaliação e certamente a saberá no momento certo, na hora certa dar a continuidade ou não a condução do destino da administração de Paramirim. Da minha parte eu tenho feito. Confesso a vocês que durante esses 22 anos aqui da condição de profissional médico de Paramirim tudo que eu fiz foi benefício dessa terra. É lógico que eu também tenho resultado o fato de vocês me transformarem prever por três mandatos é uma glória. Eu não posso esquecer disso. Então eu sou muito grato, eternamente grato a vocês por tudo que já fizeram por mim. O futuro a Deus pertence e a esta equipe maravilhosa desses secretários todos que estão aqui, desses vereadores que têm dado um respaldo e isso eu falo de forma unânime. Nós não temos distinção partidária, bandeia partidária nenhuma nós estamos aqui para trabalhar pelo povo de Paramirim. É certo que na hora certa, na data certa, tudo haverá que tomar o seu rumo, mas nesse momento nós trabalhamos de forma coesa, juntos, unidos, correspondendo com a confiança que o povo depositou em nós para cumprirmos este mandato com todo o respeito que temos às leis e à população da nossa querida terra de Paramirim. então a todos vocês agradeço essa atenção, esse carinho, o respeito e devolvemos isso por muito trabalho para toda a população. Nesta noite agora podemos entregar um grande show a todos vocês. bem-bala, boa noite, boa festa, com paz, com muita saúde. Esse é o Paraná de Nilce, uma solenidade de inauguração, a palmetação aqui da Praça de Nossa Senhora das Graças. Eu gostaria de convidar para fazer uso da palavra o nosso vice-prefeito doutor Marcelo. Boa noite a todos aqui presentes, comunidade aqui de Cabraquinha, sou o prefeito, o senhor Júlio, os vereadores, autoridades aqui nesse palanque da Praça. Meus amigos, hoje aqui é dia de festa, é dia de confraternização, onde as bênçãos de Nossa Senhora nos trazem alegria e nos trazem aqui deste momento peculiar para Cabraquinha, uma distrita de Paraná de Nilce, um momento único de felicidade para os equipamentos. É o momento de tentarmos aqui com esse calçamento feito por mundo, com essa administração reta e prova, onde nós estamos aqui complementando o que já vinha sendo feito em épocas da gestão de 2010. se começou um calçamento, uma parlamentação, hoje se estendeu muito e todos aqui, certamente, nós, que víamos nas festas, estamos sentindo a diferença, estamos vendo o quanto mais agradável se tornou esse momento de confraternização. Canabravinha, certamente, é um distrito de Paramirim, onde se busca, nesse momento festivo, uma união com a congregação. e nesse momento aqui, nós estamos hoje traçando e vendo o que uma administração séria pode fazer. O bem coletivo, o bem social. Um bem a todos, servindo de forma igual. A cidadania acima de tudo e de todos. É esse o interesse da administração, é esse o manto de julho à frente da Prefeitura Municipal, valorizando o coletivo, valorizando o social, valorizando a todos como cidadãos complexos em Paramirim. A saúde caminha bem. Hoje, nós estamos com centros, não só na cidade, como também nas comunidades, centros de unidades de saúde da família equipadas. Nós estamos com a UTI imóvel, nós estamos com o SAMU valorizando a vida, valorizando a dignidade do ser humano. as farmácias funcionando, os hospitais trazendo a todos médicos confiáveis, profissionais capacitados. A saúde trouxe e tem trazido uma melhoria de qualidade. A educação de igual forma tem voltado com obras significativas, igualmente agora em Paraminí, uma obra com a monta de quase um milhão de reais. E isso é competência, e isso é trabalho. Mas essa força que nós estamos hoje trazendo em Paraminí com um canteiro de obras é fruto de nós termos de um homem que sabe conduzir a força de julho traz esse volto a Paraminí, um momento que certamente não vimos aqui nunca se desempenhar tanto, um momento do avanço, um momento sem sombra de curta de uma caminhada para dias melhores, para dias de esperança, uma caminhada para que todos possamos ter dias mais felizes. Muito obrigado, um abraço, boa sorte. E isso é uma de minhas palavras do nosso vice-prefeito doutor Marcelo.